...pães asmos por sete dias. Onde já se viu pão sem fermento? Simplesmente não fica a mesma coisa. Temos que fazer tudo como Deus mandou, Bina. Já poderemos levar desse pão pro deserto? Tudo bem, só queria entender. Há algum motivo pra isso? Claro que sim. Mas Deus ainda não disse o porquê a Moisés. Com certeza deve existir um significado importante nisso. Talvez seja porque o fermento embeleza o pão. Pode significar que nos iludimos com o que vemos... ...e não damos tanta atenção ao que não vemos. Bem pensado, Inês. Se Deus pediu pra que fizéssemos isso dessa maneira, nesse momento... ...é porque Ele quer que foquemos naquilo que é realmente importante. Vocês têm razão, meninas. E sabe o que não vemos? A fé de cada um. Uma coisa é falar que se tem fé. Agora a outra, completamente diferente, é vivê-la. Então, fazer o pão sem fermento serve para nos lembrar de que não devemos viver de aparências? Eu acho que entendi. Aqui no Egito vivemos uma cultura cheia de futilidades, de luxo... ...que cultua deuses de pedra. Mas tudo isso nada adiantou no momento que o povo mais precisou. Enquanto que a nós foi revelada uma fé que não precisa ser vista e nem tocada. Desculpem. É que acabei de reconhecer que tenho faltado com essa fé. Quando as coisas ficam difíceis... ...deixo de crer. Não fique assim, minha irmã. Acho que todas nós já falhamos na fé um dia. Mas o bom é que ainda há tempo de mudar. Começa a massa de pão que está indo para o forno. Fiquei com pena do cordeirinho. Às vezes são necessárias coisas difíceis, meu filho. Para evitar coisas piores. Será que a gente vai embora mesmo, pai? Vamos sim, menino. E na terra prometida, teremos novamente uma casa. Eu já errei muito na vida, meus filhos. Mas eu pretendo não errar mais. Agora o que importa é que estamos juntos. E juntos ficaremos. Você janta com a gente hoje. Está tudo sendo feito como Deus determinou. Não tenha medo. Vai ficar tudo bem. Não, 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 não.